Fala aí galera, beleza? Hoje eu vim trazer mais um vídeo aqui pro nosso canal E galera, dessa vez eu vim trazer aqui pra vocês o mod aqui da Pixelmon atualizado, beleza? Como vocês conhecem esse mod, né? O mod do Pokémon Que é um mod pro Minecraft aí, que é um mod muito fera mesmo, beleza? Um dos melhores mods aí pro Minecraft, né? Lembrando que o download vai tá aí na descrição, junto com o criador e junto com os créditos da onde eu vi Pra você que gosta do mod Pokémon, cara, eu aconselho vocês a baixarem e jogarem, beleza? Porque é um mod muito fera mesmo, lembrando que eu não sei mexer nesse mod Eu não sei muito bem utilizar ele aí, mas pra quem sabe utilizar ele vai ser perfeito aí, beleza? Pra quem não sabe utilizar esse mod, eu aconselho vocês a baixarem e a prender aí Lembrando que esse mod não é tão difícil de baixar É só você baixar a pasta aí, depois é só você extrair com algum administrador de arquivos, beleza? É só você botar a textura primeiro e depois o mod, beleza? Bota primeiro a textura pra não dar erro nenhum, ok? Como vocês tão vendo, vai ter alguns itens aqui que eu já peguei, né? Lembrando, galera, que eu não mostrei o mod aí pra vocês direito Porque, cara, eu não sei mexer com esse mod, beleza? Eu não sei utilizar esse mod, ok? Eu não sei mexer com ele, por isso que eu não mostrei melhor pra vocês Pra você que sabe mexer no mod, eu aconselho vocês a baixarem e jogar Mas então é isso, galera, me desculpem isso Eu não mostrei o mod perfeitamente pra vocês Porque eu não sei mexer nesse mod, eu não sei utilizar ele Mas o download dele vai estar aí na descrição Vocês devem ter visto aí que o áudio deu uma melhorada Porque eu tô gravando com o gravador de voz, beleza? Eu não tô gravando com o meu gravador de tela Mas então é isso, galera, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí Compartilha esse vídeo pra outras pessoas ver Deixa seu like aí no vídeo Então é isso, galera, valeu, falou, fui! Tchau, tchau, tchau